Olá, eu sou a Juliana Galindo e nós vamos estar falando agora sobre a Vital Tape Compress. A Vital Tape Compress é uma faixa de alta elasticidade. Ela tem bastante elasticidade, são 180% de elasticidade e o grande diferencial dela são as tramas dela. Ela é uma faixa que as suas tramas do algodão são mais fechadas, então por serem mais fechadas, como você pode ver aqui, ela tem uma durabilidade maior, o material vai se deformar menos. Essa é a grande característica, por isso que é uma faixa muito utilizada, é uma faixa de alta qualidade, justamente por essas tramas serem mais fechadas, por ser um algodão de alta qualidade e ser bem suave para a pele, mas o grande diferencial mesmo são as tramas fechadas do material. A Vital Tape Compress é utilizada dentro da área da fisioterapia para o sistema RISE, que a gente chama, que é repouso, gelo, compressão e elevação. Então você usa a faixa para fazer essa compressão do paciente. Então o paciente que teve uma torção, estava na rua e teve uma torção. Então você vai, vai fazer essa elevação, vai fazer essa compressão, colocar o gelo e elevar essa perna do paciente, justamente para fazer esse fluxo sanguíneo-linfático, não deixar inchar nem nada. Então é com essa faixa que você faz esse método RISE de fisioterapia. Também é muito utilizado para o tratamento de varizes, então após o paciente fazer alguma cirurgia de varizes, ele precisa dessa compressão para esse retorno venoso e linfático e é utilizado essas faixas de alta compressão. Essa faixa, alguns pacientes vão usar as meias, realmente. As meias, eu posso dizer que é uma das melhores opções para poder fazer no pós-cirúrgico de varizes. Mas muitos pacientes não aguentam a meia ou muitos pacientes não têm tamanho de perna que caiba numa meia e isso acontece muito. São pernas maiores que realmente não vai conseguir usar uma meia compressiva. Então você vai usar as faixas compressivas ou o paciente simplesmente que não se adaptou à meia vai usar a faixa compressiva também, que é essa utilizada. Na ortopedia, muito utilizada para estabilização, proteção e controle do inchaço no pós-cirúrgico ortopédico e principalmente ela é utilizada para modelagem de coto. Ou seja, o paciente fez, teve a cirurgia, temos um coto. Nós precisamos modelar esse coto com uma faixa que seja suave, com uma faixa que seja boa de toque, que ela tenha algodão porque essa pele está muito danificada. E a gente precisa modelar esse coto justamente para utilizar a prótese depois, para poder modelar para a colocação da prótese. Então essa é a faixa que é utilizada. A gente tem algumas características importantes do produto que são, ela é muito gentil para a pele, ela é livre de látex, tem um toque muito macio. Essas tramas de algodão, que são tramas mais fechadas, dão uma maior durabilidade ao produto. Não deixa que ele esgarce ou que ele se deforme com o tempo. Ela é lavável, então você pode lavar a faixa. Ela se adapta muito bem a todos os contornos e justamente ela tem 180% de elasticidade. Por isso que é uma faixa de alta elasticidade e de alta compressão. As duas altas. Vocês vão entender depois qual a diferença da compressa L. A compressa normal, então, é de alta elasticidade e alta compressão. E ela é muito, esse, o enfaixamento, ele vai depender mesmo da colocação dela. Então é muito importante que o médico ou o paciente saiba como aplicar, porque você pode até estar se machucando se você se auto-aplicar de forma errada. Normalmente a primeira volta você dá sem muita elasticidade. e depois você começa a fazer essa compressão, justamente para você não criar um garrote nesse, em você ou no paciente. Então, ela é muito fácil de lavar, utilizar. Ela vem com esses ganchinhos, né, para segurar ela, que também tem esse elástico, tá vendo? Então, você tem essa possibilidade de estar fechando com os ganchos, mas você também pode estar botando um esparadrapo para fechar. Essa é a Vital Tape Compress. Então, uma faixa de alta elasticidade, que o grande diferencial dela são as tramas, que são tramas mais fechadas, de algodão de alta qualidade, e que vai se deformar menos com o uso. Vital Tape Compress.